Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1500 e ou melhor. 1659 de hoje, domingo 10 de julho de 2011, vamos às manchetes. Falha do INSS, tira a fortuna de aposentados. O dia, 24 horas, buei o vulcão, sol de alerta. PM, o suspeito, no caso Juan, vai a julho por homicídio. Na revista TV TV de O Dia, Lili, a cunhada boazuda de O Astro. Estas outras notícias de Capo de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje, coleção exclusiva Enciclopédia Disney, O Dia, é o segundo volume. São seis volumes, todos em capa dura, com 32 páginas recheadas, com esquecidos personagens da Disney e Disney Pixar. Detalhes e cartela com selo na página 29 de hoje. Juntando cinco selos, pagando 750, você receberá um volume da coleção. E o Jornal André Mourinho, começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Métrica Científica na Metropolitana AN1090 que o reace o seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Métrica Científica na Metropolitana AN1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E a Dinha, traço-te do pai. Joãozinho perguntou para a sua mãe. No Natal, quem traz os presentes é o Papai Noel? E a mãe responde. Sim, meu filho. Responde ela. Na Páscoa, quem traz o ovo? É o coelhinho, não é, mamãe? Sim. Disse a mamãe. Quem traz as crianças é a cegonha, certo, mãe? Sim, meu filho. E quem faz a comida para você? E quem faz a comida para casa, aliás? É você, não é? Sim. E como é que será que ele traça o meu pai? As notícias, por favor. 33. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Falha do INSS tira a fortuna de aposentados. Previdência cobrou mais do que deveria sobre atrasados. Na página 26 do dia, tabela ensina a driblar o erro. Na coluna do padre Reginaldo Manzotti, na página 31 do dia, adotar uma criança é bênção de Deus na vida de casais que não podem ter filhos. Na página 35, na coluna de Zíbia e Gasparito, ninguém pode buscar nos outros uma resposta que está dentro de si. Nas páginas 47 e 48, na sessão ataque, Fred marca no fim e garante empate do Brasil com o Paraguai. Entre as páginas 42 e 46, na sessão ataque, Vasco bate Inter, 2x0. Hoje tem Fla-Flu e Bahia e Botafogo. Éder Luiz e Dedé fizeram os gols do Vasco. O dia 24 horas, Bueio e Vulcão? Só o dia alerta. Um dia depois de o CREA-RJ apontar risco de explosão em 10 bueios do centro, em apenas 1 havia sinalização. Para alertar a população, o dia convidou pedestres a colar adesivos nos tampões. Detalhes na página 6 do dia. Na página 30, na sessão país, vice-presidente Michel Temer sofre tentativa de assalto em São Paulo. Bandido? Foge. Na coluna de imóveis judia, conheça os riscos dos contratos de gaveta e saiba como não cair em armadilhas. Na página 31, PM, suspeito no caso Juan, vai a junto ao homicídio. Cabo é acusado de matar ex-presidiário desarmado e invadir casa da mãe da vítima. Na revista TV TVB do dia, Lili, a cunhada boazuda de O Astro. Na nova versão da novela, Aline Moraes vive suburbana sexy por quem o cunhado se encanta. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Guilherme Maguim e Murilo Benício terminam o namoro de 5 anos. Os atores ficaram juntos por 5 anos. Após 5 anos de namoro, Guilherme Maguim e Murilo Benício resolveram dar um ponto final na relação. A informação foi confirmada ao site Ofo Chico pela assessoria de imprensa dos atores ontem, sábado dia 9. Ainda de acordo com a assessoria, o término do namoro foi em comum acordo e os dois continuam amigos. Murilo Benício é pai de Antônio, fruto de relacionamento com Alessandro Negrini e Benício com Giovanna Antonelli. Em recente conversa com Ofo Chico, Guilherme Maguim e Murilo que volta a TV no remake de O Astro revelou que ainda não estava preparada para engravidar. Esta semana, outra famosa terminou a relação. Camila Pitanga, após 11 anos de casada. Mas aí a Camila Pitanga deixou o filho, né? Com o Clorio Amaral Peixoto. E agora a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Sandy diz que já estava com saudade de atuar. A cantora é ser protagonista de um dos episódios da série As Brasileiras. Sandy, que será estrela de um dos episódios da minissérie global As Brasileiras, com estreia prevista para o próximo semestre, revela que estava com saudade de atuar. Por conta disso, recebeu com bons olhos o convite para a produção que tem direção de Daniel Filho. Atuar é uma coisa que gosto muito. E estava com muita saudade de exercício do meu lado, disse a cantora a Ofo Chico. No dia desde o início do ano, por conta de um contrato publicitário como a cervejaria, Sandy conta que já se acostumou com o visual e pretende mantê-lo por um bom tempo, principalmente porque fez sucesso com o Maedão Lucas Lima. Ele adorou essa minha fase loura. Quando cheguei em casa, pela primeira vez com o meu visual, ele disse que eu parecia outra mulher. Nós já nos acostumamos comigo loura. E enquanto estiver gostando e não enjoar, vou ficar assim, contou. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Mourinho, edição 1659 de hoje, domingo, 10 de julho de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai, melhor semana da tua vida. Fui. E aí? Ah, papai, melhor semana da tua vida. Fui.